Fala turma, beleza? Rafael Graciano aqui, mais um vídeo aqui do canal. Tava meio sumido, né? Tinha umas duas semanas, eu acho que eu não posto nada aqui. Tava numa correria grande, mas graças a Deus estou de volta e hoje vamos falar sobre o Reaper. Vou estar trazendo para vocês uma função bastante útil e que eu uso em 100% dos meus trabalhos, muitas vezes, que é a criação de pastas. A gente vai criar um comando dentro do Reaper, uma ação customizada para a gente trabalhar na criação de pastas. Isso serve tanto para a parte de organização da sessão, quanto para a parte de processamento. Eu vou explicar mais ao fundo como é que isso acontece. Beleza, sem mais delongas, estou aqui com o Reaper aberto. Eu criei aqui uma sessão vazia, sem nada mesmo. Criei aqui como se fossem bateria, como se fossem os canais de uma bateria. Bumbo, dois microfones de caixa, um microfone de esteira, dois tons, dois overs e dois mix de sala. Beleza? Vamos lá, na prática, o que é essa função? Eu criei um atalho dentro do Reaper, que eu pego as tracks que estão selecionadas e eu crio uma pasta. Se eu selecionar a bateria, ele criou aqui uma pasta e todas as outras estão dentro dela. Vou mostrar aqui para vocês como a gente trabalha esse comando. Mas antes de qualquer coisa, se você está gostando do conteúdo do canal, está gostando das dicas que eu estou dando, dos timbres que eu estou trazendo, do Reaper e etc. Já se inscreve no canal aí, deixa aquele like já no início do vídeo para fortalecer o rolê. Beleza? E é isso, me segue também no Instagram, está aparecendo aí na tela, rafael.graciano, estou sempre interagindo por lá. E é nóis! Beleza! Vamos voltar aqui para o Reaper. Ok, antes de qualquer coisa, você precisa ter a extensão SWS instalada no seu Reaper. Essa ação não pode ser criada se você não tiver essa extensão. Então, eu já recomendo, baixe o SWS e o Repack, o link vai estar na descrição, no próprio site do Reaper, ele já faz um link para esse site da extensão e fica super fácil de você baixar e instalar. Fechou? Beleza, deixa eu só pegar aqui minha colinha que eu fiz. Como é que a gente vai fazer para criar essa ação aí? A gente vai vir aqui em Actions, Show Action List. Beleza, vai aparecer aqui a lista de ações, fechou? Você vai ver aqui, pá, está tudo bonitão. E a gente vem aqui em New Action, aqui embaixo. Vai aparecer aqui, ó, New Custom Action. Clicou em cima, vai abrir essa tela. Beleza, a gente vai criar uma ação customizada, certo? Então, são algumas ações que a gente vai pôr aqui em sequência para o Reaper entender o que a gente quer fazer. Então, deixa eu colocar aqui, ó, primeiro aqui no nome. Deixa eu colocar aqui, atalho, criação de pastas. Fechou, beleza. Então, vamos lá. Eu anotei aqui a sequência das ações, são algumas que a gente vai ter que colocar aqui. A primeira é essa aqui, ó, Save Current Track Selection. Beleza, aparece aqui, ó, Save Current Track Selection, SWS. Apertou duas vezes? Ela vai aqui para o lado direito, ficar no topo. Ok, essa é a primeira. A próxima é Insert Track Above Selected Tracks. Insert Track Above Selected Tracks. Beleza. Dá dois cliques, entrou aqui. A terceira, Rename Selected Tracks. Rename Selected Tracks. Aqui, ó. Aqui, ó, cadê? Que nome é esse, meu Deus? Xenakius SWS. Você vai ver que todas tem esse SWS, velho. Então, você precisa realmente ter a extensão instalada aí. Tá, qual que é a próxima? Restore Saved Track Selection. Como é? Restore Saved Track Selection. Aqui, ó, é SWS também. Deu dois cliques e ele vai vir para cá. O próximo, Select Previous Tracks Keep Current Selection. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Também, SWS. As duas últimas agora. Select Children of Selected Folders Tracks. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Beleza. E a última é Make Folder from Selected Tracks. Make Folder from Selected Tracks. Beleza. São essas ações aqui. Fechou? Criei aqui o nome. Dei um OK. Nisso que eu dei o OK, ó. Ele criou. Veio aqui para o topo da lista de ações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um atalho no teclado. Venho aqui em Add. E eu coloco aqui, ó. Ctrl F, por exemplo. Ele vai dizer que já tem porque eu já uso, né? Com o outro que eu criei antes desse, né? Esse aqui eu só criei para mostrar. Então, caras. Basicamente é isso, ó. Como é que eu posso usar esse comando? Selecionei aqui uma bateria. Primeira coisa que eu faço é criar buses, né? O famoso Bus Channel. Eu seleciono a bateria inteira, aperto Ctrl F. Vai aparecer aqui a janela para renomear. Bateria. Foi aqui. Já criou. Você vê que ela ficou até amarela, né? O próximo vídeo que eu vou falar sobre o Reaper é sobre esse recurso do Auto Color, né? Que dependendo de alguns nomes de trilha, ele muda de cor. Já fica aí um spoiler. Se eu colocasse aqui, ó. Guitarra. Ficava laranja. Se eu colocar aqui piano, fica azul. Então, bateria fica amarelo. Beleza? Fica para o próximo vídeo. Isso é spoiler. Ok. Criei aqui a primeira pasta. Isso também funciona dentro do mixer, né? Se eu abrir aqui o mixer e selecionar e fizer do mesmo jeito, vai funcionar. E lembrando que precisa estar selecionada, né? Ele vai criar a pasta em cima da sua seleção. Então, por exemplo, tem aqui, ó. Três canais de caixa, né? Caixa 1, caixa 2, esteira. Às vezes você vai gravar uma batera com mais de um microfone na caixa. Então, eu seleciono aqui os três, ó. Dou um Ctrl F. Vou botar aqui caixa, master. Então, ó. Os três estão passando aqui por dentro desse que está passando por dentro desse aqui. Então, eu clico aqui na seta. Sumiu, velho. Então, ó. Já deixa a seção mais limpa. Fica mais fácil. Você não precisa se preocupar tanto. Enfim. Até para o processamento, né? Vamos supor que eu quero usar um compressor em cima disso aqui tudo. Eu não preciso abrir um aqui em cada canal. Eu abro um aqui no master e já rola para mim. Beleza? Se eu quero mandar um send para um reverb, eu mando o send do master e já rola. Mesma coisa aqui, ó. Over L e Over R. Às vezes a gente pega o canal mono, né? Um canal mono do lado esquerdo e um canal do lado direito. Seleciono aqui os dois, ó. Overheads. Ok. Está aqui, ó. Puxei um para o lado esquerdo e um para o lado direito. Eu sempre faço isso. Com Over eu sempre faço isso. Por quê? Às vezes a gente vai... Vamos supor que o processamento do Over eu vou abrir aqui, sei lá, um... Opa, dei uma travada aqui. Aí. Beleza. Abri aqui um filtro para cortar grave. Rapaz, o bicho está meio demorado aqui. Opa. Aí. Abri aqui um filtro para cortar grave. Cortei o grave dele. E abri aqui um Channel Strip SSL 9000J. Por exemplo. Beleza? Para fazer a equalização estética. Cara. Vai rolar, né? Eu vou conseguir fazer. Só que eu vou ter que fazer a mesma coisa com outro canal também. Aí, tipo... Vai ficar isso daqui. Eu vou ter dois plugins fazendo a mesma coisa com o mesmo sinal, basicamente, né? Então eu não faço isso já para economizar processamento da minha máquina. Eu crio essa pasta que está tudo passando por ela. Abri aqui pan. Acertei volume. Eu não mexo mais. Todo meu processamento vai ser aqui nessa trilha que está os dois. A mesma coisa aqui para a sala. Apertei aqui. Ctrl F. Vamos lá. Coloquei RUM. Beleza? Puxei aqui um para o lado, outro para o outro. Está rolando aqui. E todo o processamento vai estar nela, né? Aí vamos supor que está aqui mais um monte de coisa aqui, né? Criei aqui fora. Sei lá. E aqui tem bass, tem violão, tem guitarra, aqui tem uma percussão, sei lá, uma trilha de efeito e por aí vai. Piano e voz. Ah, eu quero colocar tudo isso aqui e criar um bus channel sem usar aqui, esse aqui do lado esquerdo, né? Eu simplesmente vou dar um Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl F também, ó. Mix bus. Apertei aqui o mix bus, ele já criou. Já está tudo aqui dentro. Então é muito fácil esse processo de criação de pastas e muito rápido. Então a ideia é sempre tornar o processo mais rápido e prático. E você pode colocar o atalho que você quiser. No meu caso aqui é o Ctrl F, F de folder, né? E enfim, cara. Usa sua criatividade aí e pode usar esse recurso aí à vontade pra facilitar aí o seu trabalho. Valeu? Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu peço, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, produtor, com seu amigo que mixa, que gosta, que é um entusiasta. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, tá aparecendo aqui, ó, rafael.graciano. Eu sempre estou interagindo por lá, abrindo caixinha de perguntas, respondendo as dúvidas da galera que às vezes cola por lá. E, cara, comenta aqui nesse vídeo também o que é que você achou. É muito importante pra mim saber que eu estou ajudando vocês, beleza? Tenho recebido aí alguns depoimentos da galera e eu tenho ficado muito feliz de saber que eu estou podendo, né, ajudar de alguma forma com o trabalho de vocês. Beleza, rapaziada? Valeu. Até uma próxima aí. Falou.